Esse é o Super Vulcão de Yellowstone. Esse é o maior Super Vulcão que existe. A sua erupção é impossível de prever e pode, literalmente, explodir a qualquer momento. O Super Vulcão de Yellowstone é a força destrutiva mais poderosa conhecida até hoje pela humanidade. Nada feito pelo homem se compara a esse poder destrutivo. A diferença entre vulcões e super vulcões está na erupção. Em um vulcão normal, em formato de cone, o magma sobe em linhas retas e é projetado para cima em um jato. Já no super vulcão, o magma está bloqueado por uma camada de rochas. E a pressão dentro desse rio de lava aumenta naturalmente com o tempo. Após centenas ou até milhares de anos sendo pressionadas, as rochas são vencidas pela lava. E os gases que estão pressurizados ali dentro saem todos de uma vez. Então o solo se rompe no momento em que a pressão atinge um nível crítico, criando vários lançamentos de lava por toda a região. Esses jatos de lava desordenados podem atingir alturas absurdas, com erupções grandes o suficiente para serem vistas fora da Terra. A última vez que um super vulcão explodiu foi há mais de 70 mil anos atrás. As cinzas da erupção impediram os raios do Sol por muitos meses. E a humanidade chegou perto da extinção. Segundo os pesquisadores, o risco de uma erupção em Yellowstone eram considerados baixos até pouco tempo atrás. Mais recentemente, em 2023, foram detectadas atividades sísmicas fora do normal, criando um sinal de alerta. A região conta com uma intensa atividade sísmica, que apesar de leve, tem se intensificado com os anos. A parte inferior de toda a Yellowstone se localiza em uma das áreas sismicamente mais ativas dos Estados Unidos, sendo registrados anualmente milhares de terremotos. O super vulcão, que está nos Estados Unidos, possui um parque à sua volta, com uma rica fauna. E entre os seus pontos turísticos estão os geyseres. Eles lançam água a uma altura de mais de 40 metros e acabam atraindo a atenção de muitos turistas. Esse parque recebe todos os anos mais de 4 milhões de visitas. Entre essas paisagens, existe o perigo, não só para o parque, mas para toda a humanidade. Yellowstone abriga o super vulcão capaz de acabar com a vida na Terra. Um verdadeiro desastre natural. O nível da água no parque sofreu uma brutal alteração, que deixaram os cientistas em estado de alerta. Em alguns pontos do parque, o nível da água está subindo, e em outros, esse mesmo nível está descendo, indicando que uma grande força está empurrando o local para cima. Conhecido como a Grande Caldeira de Yellowstone, esse super vulcão conta com assustadores 72 quilômetros por 55 quilômetros de extensão. Ele se formou devido a diversas erupções vulcânicas que aconteceram no passado, e sua formação levou milhões de anos. As últimas erupções desse super vulcão contam muito sobre o seu funcionamento. A mais recente aconteceu cerca de 600 mil anos atrás, e as anteriores a 1,3 milhão, e a anterior a essa a 2,1 milhões de anos atrás. Seguindo esse padrão, o super vulcão leva cerca de meio milhão de anos para obter a pressão necessária para explodir. E isso também significa que vivemos na era em que ele está pronto para entrar em erupção. Mas apesar desse processo poder acontecer a qualquer momento, ele também pode demorar alguns milhares de anos. Isso porque 100 mil anos não chega a ser um atraso na escala dos super vulcões. Essa explosão tomaria uma proporção ainda não calculada, impactando todo o mundo, alterando o clima, gerando escassez de recursos básicos, e até mesmo levando a Terra para uma nova era do gelo. É impossível prever tudo o que aconteceria. Mas caso os raios solares ficassem bloqueados, o planeta esfriaria rapidamente, e as temperaturas poderiam despincar, a ponto de cair neve em todos os continentes. Isso acontece, pois os gases do vulcão e suas partículas poderiam impedir o Sol de aquecer a Terra. Mas essa é a melhor das hipóteses. Caso os gases e partículas não fossem suficientes para bloquear completamente o Sol, os raios solares entrariam e não conseguiriam sair do planeta, sendo batidos e rebatidos de cima para baixo, tornando o planeta um grande micro-ondas. Esse efeito é chamado de efeito estufa, e ele seria intensificado ao ponto de aquecer a Terra a níveis incompatíveis com a vida, gerando um planeta quente demais ou frio demais. A FEMA é a Agência Americana de Gerenciamento de Emergências. Seus pesquisadores realizam constantemente avaliações de riscos sobre a possível erupção e os seus danos à vida. Segundo a organização FEMA, após a erupção, mais de metade da América ficaria inabitável, e incontáveis vidas seriam perdidas instantaneamente. Também são previstos anos de bloqueio solar, além de mudanças nas marés e inundações nas cidades costeiras do mundo todo, assim como possíveis tsunamis resultantes do tremor escala 8. O processo de erupção de um super vulcão começa lentamente. A água da região se aquece e o magma lentamente começa a subir. O terreno fica mais irregular e os geysers começam a lançar água fervente. Quando o magma encontra fissuras na superfície, a pressão é violentamente liberada, e então chegamos ao ponto de desastre planetário. Uma explosão equivalente a mais de 200 mil bombas atômicas, iguais as de Hiroshima. Durante alguns dias, a lava vulcânica seria lançada a mais de 25 quilômetros de altura. Veja que os aviões comerciais voam em média cerca de 10 quilômetros de altura. Um jato supersônico pode chegar a mais de 18 quilômetros de altura, mas a lava ultrapassaria tudo isso. E somente a lava atravessaria metade da estratosfera. O limite para chegar à mesosfera é de 50 quilômetros. Logo, a lava iria até metade do caminho. As cinzas resultantes de uma erupção desse nível contaminariam o ar e a água, gerando doenças respiratórias graves e problemas de pele. Essas cinzas têm uma velocidade média de 480 quilômetros por hora, atingindo assim facilmente outros países. Nas redondezas do super vulcão, a temperatura seria de mais de 300 graus. E o que causa desconforto para os cientistas é que nos últimos 50 anos o super vulcão cresceu, subindo mais de 50 centímetros acima do solo. Apesar de já ter empurrado praticamente um metro de terra para o alto, isso ainda não pode ser considerado um perigo iminente. Essa subida foi considerada um comportamento natural. E embora as previsões dos cientistas sejam otimistas, a erupção com certeza irá acontecer um dia. E sendo assim, sempre estão acontecendo estudos para minimizar o risco e os danos dessa explosão. A NASA, recentemente, apresentou uma solução que visava diminuir os riscos de uma erupção em Yellowstone, reduzindo as chances de acontecer uma erupção. O plano consiste no resfriamento do magma do super vulcão. E para isso, milhões seriam investidos em tubulações especiais, resistentes a altas temperaturas e capazes de injetar toneladas de água no interior do solo. E assim, após o magma receber a água, ele se tornaria mais denso e, em teoria, não iria subir para a superfície. Para esfriar o super vulcão, é necessário perfurar cerca de 10 quilômetros no solo e bombardear a água para o interior da caldeira. Essa água voltaria em forma de vapor para a superfície. E aos poucos, esse procedimento iria resfriar o super vulcão. A solução da NASA teve uma ótima aprovação em um primeiro momento. Mas a ideia tem alguns erros. Para perfurar o local, existe um grande risco, já que o super vulcão poderia entrar em atividade e até gerar uma catástrofe. O processo poderia liberar, acidentalmente, gases e gerar diversas explosões. Sendo assim, esse projeto foi deixado de lado. O super vulcão de Yellowstone é constantemente monitorado para que não haja nenhuma surpresa. E esse é um acontecimento natural que poderia destruir a humanidade como conhecemos hoje. Já é difícil viver cercado pelo medo de uma erupção vulcânica, mas é ainda mais difícil viver em Oemiakon. Esse lugar está entre as regiões mais complexas para se viver em todo o mundo. E agora eu te deixo com esse vídeo, onde explicamos por que é tão difícil viver em Oemiakon. Descubra agora por que é tão complexo sobreviver nessa parte da Sibéria. Se inscreva no canal EconoSimples para receber novos vídeos.